Música Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as compreens que eu fiz na Cosbell Primeiro eu vou falar um pouquinho da Cosbell porque pra vocês saberem o que eles tem lá e tudo mais Então na Cosbell vende produtos de maquiagem, cabelo, perfume Quando eu entre lá a gente vai comprar um pouco Tem uma parte lá que só tem esmaltes Então vocês sabem que eu sou maluca por coisas de unhas né Então o que vocês vão ver aqui mais é esmalte Não fiquem me dizendo que eu sou a maluca que comprei tudo de uma vez não Gente, calma Que não fez Então eu vou mostrar aqui pra vocês como está com as peças de unha Já que a gente já está falando né Então primeiro eu vou mostrar os primeiros que eu comprei lá O post lá no blog Eu vou deixar o link no post desse vídeo, tá bom? Então os primeiros esmaltes que eu comprei lá foram esses aqui Olha, pra gente mostrar aqui o que eu Olha, esse Que ele é muito maravilhoso Lindo Todos são lindos né gente Eu amo Olha esse Esse aqui parece bem escuro né Ele é escuro mas ele é mais pro lado do roxo tá Então ele é uma mistura de roxo com vinho Só que aqui está parecendo mais um marrom né Mas não é marrom É tipo um roxo ou vinho No post vocês vão ver com mais detalhes Tem esse Que é incrível Eu amo esses náuticos Tem esse também Que é super ponto Esse Que é lindo Esse E pronto gente Foram esses os primeiros Agora mais recente Eu comprei Esses dois aqui Olha Maravilhos Esse aqui é da Nova coleção Da Isis Valverde São Pintos Maravilhosos E esse aqui É da coleção Encanto Natural Dois muito lindos E eu quero fazer muitas vezes com ele gente Ah Aproveitando que eu estou mostrando pra vocês É esse que eu estou usando Ele é muito lindos Então de esmalte Ah De esmalte foi isso Eu comprei só agora Essa base Que é uma base primer Da Impala também A minha já estava no finzinho Não tinha nem mais como usar É de maquiagem Batom Essas coisas Eu comprei Três Só que em dias diferentes Primeiro eu vou mostrar Esse aqui Que não é um batom É um hidratante labial Eu comprei Esse aqui Da Pult É um protetor labial Com manteiga de cacau E carité Ou carité Não sei Ele é assim Olha Eu estou usando Muito Acho que todo dia Eu estou usando Ele é maravilhoso E eu estou amando Depois também Eu vou ver se dá pra fazer Resinha pra vocês De batom Eu comprei dois Só que esses dois aqui Não são meus São da minha mãe Mas Eu vim mostrar pra vocês Que eles são muito lindos Olha só E eu acho muito legal Porque eles vêm com as cores Aqui em cima Na tampinha E fica mais fácil De saber a cor Primeiro eu comecei Esse marronzinho Aqui Ele é muito lindo Gente Olha Lindo né Mas eu não uso Porque é escuro Ele não dá certo E esse aqui Que foi o mais recente Que a gente comprou Que é um vermelho Bem Eu achei ele muito parecido Com o Rubio Da MAC Vou deixar a foto Dos dois Lá no blog Tanto o Rubio Quanto esse Aí vocês comparam Vou falar Um pouco pra vocês Aqui rapidinho Esse vermelho É a cor 1 E o marrom É a cor 10 Gente Eu me esqueci De mostrar pra vocês O esmalte Eu vi aqui Acabei de me esquecer Comprei esse também De glitter Olha que maravilhoso Esse aqui Ele é da DNA Olha E ele é muito lindo Eu quero fazer Várias linhas com eles também E ele é maravilhoso É De maquiagem E acima de pele Eu comprei Essa base Da Vult Que tá sendo Muito falada Muito mesmo Eu fui pesquisar Pra saber O que as pessoas Tinha achado Sobre ela Pra poder saber Se vale mesmo A pena comprar E gente Eu só vi comentários Ótimos Indicando muito Que ela era maravilhosa Eu vi em resenha Tanto em vídeo Quanto em post E gente Ela vale a pena A gente ainda tá Em processo De teste Porque ela foi Uma compra muito recente Então Eu não tenho muito O que falar pra vocês Mas assim Já de primeira Eu gostei muito Porque ela Cobriu bastante Eu não usei ela Em mim Eu comprei pra minha mãe Pra quem queira saber Mas se der Eu vou usar um pouquinho Né gente Porque não falo muito bem E eu tenho que testar Né Então Ela é muito boa E se der Eu vou fazer resenha Pra vocês também Então meninas Foram essas Minhas coprinhas Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre alguma coisa Que eu comprei aqui Podem comentar Aqui embaixo Ou no post do vídeo Que com certeza Eu vou responder Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau